Apesar do Instituto Federal Catarinense funcionar desde o ano passado, uma solenidade foi realizada com a presença de autoridades para marcar a entrega oficial do prédio reformado e adaptado. O IFC é uma nova modalidade de instituição educacional. Ela não é uma universidade federal, mas também não é uma escola técnica federal. É uma instituição com uma cara nova. É uma instituição que, na sua proposta, oferece vagas para cursos técnicos, preferencialmente integrados ao ensino médio e também cursos superiores. Não somos universidade, não somos escola técnica. Essa nova institucionalidade, ela de uma certa forma oportunizará a comunidade formação rápida, formação de seis meses de curso de qualificação, formação técnica subsequente, formação técnica integrada ao ensino médio e também cursos superiores. O prédio possui aproximadamente 4 mil metros quadrados de área construída. Além da parte administrativa, 16 salas de aulas e 11 laboratórios estão à disposição dos alunos. Atualmente, o IFC oferece um curso superior e um curso técnico de informática. Nós estamos com um projeto, já para esse ano, de dois cursos na área, um curso na área de mecânica, eletromecânica. Estamos programando para o ano que vem, talvez, começarmos um curso de pedagogia e em quatro anos a nossa meta é termos 1.200 alunos. Com a entrega oficial do prédio, o prefeito adiantou que a cidade se consolida como polo educacional no estado de Santa Catarina. Seguramente, o desenvolvimento econômico passa também pelas etapas de qualificação profissional. Blumenau tem hoje uma posição consolidada como principal polo catarinense em oferta de cursos superiores, através de instituições públicas federais, através de entidades comunitárias de excelência e de instituições privadas de ponta. Com toda essa gama de serviços de educação, nós seguramente convivemos numa cidade que tem a maior oferta em Santa Catarina como polo educacional de ensino superior e seguramente é a educação que é o pilar para o desenvolvimento econômico, social e humano e o campus do IFC em Blumenau consolida essa posição de pioneirismo de vanguarda aqui da cidade de Blumenau.